Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e estou aqui para falar com você que levou o famoso pé na bunda. Bom, meu amigo, minha amiga, você que terminou um relacionamento, que está se sentindo assim ferido, machucado, com saudade do outro. Eu vou trazer aqui algumas possibilidades para você superar o fim deste relacionamento. Então, no vídeo de hoje, SOS Pé na Bunda, nós estaremos falando como você superar um relacionamento que tem maltratado você, que tem machucado você, que não está deixando você seguir adiante. Primeiro ponto é você viver o luto. Então, chore, chore, lamente, o fim de um sonho, o fim de um relacionamento não é fácil, dói, mas todo o sofrimento, ele traz um aprendizado. Então, supere, supere, dê um tempo fora das redes sociais, isso mesmo, dê um tempo fora das redes sociais, vá cuidar de você, vá praticar o autocuidado. Vou baixar um pouquinho aqui porque o som está lasqueiro aqui para o nosso lado. Escute as pessoas que se importam com você, vá visitar pessoas queridas, vá viajar, saia daquele ambiente rotineiro que você tinha com essa pessoa. Se você tinha o hábito de ir todo domingo à igreja com essa pessoa, mude um pouco a rota, comece aí nos sábados, faça coisas diferentes, vá para rotinas diferentes. Tome um banho de autoestima, mude o visual, crie um visual diferente que te deixe mais poderoso, mais poderosa, compre roupas diferentes, mude o guarda-roupa inteiro aos poucos, é claro que ninguém aqui está esbanjando. Mas faça mudanças na sua vida, que te ajude a progredir, faça cursos novos, coloque novas rotinas. Porque se você ficar fazendo as mesmas rotinas, você vai ficar lembrando, ah, isso foi tão legal quando eu fiz com ele, ah, isso aqui foi tão bacana quando ela estava junto. E isso vai machucando você e não deixa você seguir adiante. Refaça sua rotina começando algo novo, porque veja, você nasceu para ser feliz, se não deu certo, não deu certo. Não adianta insistir, siga adiante, comece uma vida nova, refaça sua vida. Incha a sua vida de novas rotinas e decida ser feliz todos os dias. Um beijo da sua professora. Você tem algum outro conselho, alguma outra ideia? Você já levou um pé na bunda? Então o que você fez para superar? O que você fez para dar a volta por cima? Conta aqui para a gente qual foi sua experiência. Conta aqui com a gente que a gente aprende cada vez mais. Obrigada a todos que estão sempre aqui no canal comentando, contando suas experiências, contando suas histórias. Eu quero deixar claro para vocês que eu estou criando agora todas as quintas-feiras. Nós vamos ter aqui histórias para que você, seguidor, você que faz parte dessa família, desse canal, possa estar ensinando para a gente o que fazer. Então eu vou trazer histórias para vocês e vocês vão dar a sua opinião. Então você tem alguma história que aconteceu, que você gostaria de ouvir a opinião de milhares de pessoas? Escreva no meu e-mail a sua história. Eu vou ter o maior prazer de trazer no quadro de quinta-feira. Então quinta-feira nós vamos estar aqui aprendendo novas histórias. Como eu vou começar nessa próxima quinta, eu vou contar a história, vocês vão dar suas opiniões. Aí na outra quinta eu vou comentar a história passada e vou contar a nova, para que vocês contem suas opiniões. Mas isso é uma brincadeira que a gente vai fazer aqui no canal com vocês. Então você tem alguma história legal, alguma história escabrosa, alguma história bonita de amor, ou uma história que aconteceu de problemas que você não sabe o que resolver. Escreva no meu e-mail. O meu e-mail está escrito aqui na descrição desse vídeo. Mas você que está me assistindo, anota aí. E você não está inscrito ainda no canal? Corra aqui embaixo, se inscreve, clique nesse botãozinho vermelho, deixe seu like, seu joinha. E vem-se embora fazer parte desse canal. Um beijo da sua professora. E até amanhã, porque todo dia é dia de vídeo.